Música O projeto Envelhecer com Qualidade de Vida do Fustat, Fundo Social de Solidariedade de Tatuí, completa 4 anos em 2011. Para comemorar a data, o tradicional parabéns, suco e bolo. No primeiro ano de trabalho, o projeto tinha apenas 37 idosos. Atualmente, este número passa de 110. É envelhecer, um verbo que pode causar medo a algumas pessoas. Mas aqui no projeto, outros verbos ganham espaço. Cantar, dançar, se alegrar. Para que todos, independente da idade, possam com qualidade de vida, viver. A autoestima deles fica elevada, melhora. Os remédios deixaram do lado, como remédio para a pressão alta, para a diabetes. Foram diminuindo. Então, o benefício para essa faixa etária é muito grande. Uma série de atividades prazerosas, muito avaliadas e que dão benefício à qualidade de vida. Uma das novidades neste ano será a participação do Fustat no 15º JORE. Jogos regionais do idoso, a ser realizado em Itapetininga no mês de julho. Professores que darão aula no vôlei adaptado, xadrez, enfim, nas diversas modalidades do JORE, que vai dar o suporte e selecionar os melhores integrantes para os jogos regionais. O projeto, nesses quatro anos de vida com qualidade, sempre desfilou no Carnaval da cidade. O bloco mais experiente dos festejos, além de levar alegria para a avenida, irá criticar quem não preserva o meio ambiente. Explica Maria Inês, compositor da letra do samba Planeta Azul. O nosso planeta é tudo pra nós, é a vida, é tudo, representa tudo na nossa vida, né filho? Eu nunca fui nem ver Carnaval, depois que entrei no projeto até participar. Agora a alegria? A alegria e a festa. É com esta vitalidade e simpatia que o projeto fica mais jovem, a cada ano que passa. Será, 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 alegria! Aleluia! Aleluia!